Salve família, como é que vocês estão? Muita gente curtiu a ideia de eu trazer um vídeo avaliando as skins da atualização. Criei um novo método para ser um pouco mais criterioso, iremos avaliar da seguinte maneira. A skin receberá 3 notas de acordo com seu visual, sua animação, tanto de vitória quanto de derrota, seus efeitos, tanto do seu ataque quanto do seu super, originando assim um subtotal com a somatória de todos os pontos. Iremos dividir isso por 3, resultando assim na sua média final. O subtotal e o preço pela skin serão critérios de desempate. Eu sou o Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe aquele like maroto. Link do meu Twitter vai estar na descrição. Rola aquela introdução e bora pro vídeo. Vamos começar décimo colocado, Overlord Byron. Visual nota 4, eu não achei tão legal assim esses bichinhos, tanto no seu globo do cajado, quanto nas suas costas, na sua mochilinha. Achei que foi algo meio desnecessário e não curtir o seu topete em formato de chifre. Animação nota 4, infelizmente não curti tanto assim a sua animação de derrota. Eu acho que ela é ok, não é tão legal assim. Não me agradou, não me cativou. Sua animação de vitória é bem empolgante. Traz um ar de soberania consigo e isso acaba sendo bem legal. Entretanto, uma é boa, a outra é ruim. Por isso eu acabei deixando uma nota 4 pra ficar um pouquinho equilibrado. Efeitos nota 3, eu achei ok, tanto o seu efeito de ataque base quanto o seu super, porque entra naquela questão. Meus amigos, essa skin ela tem um visual que é bem badass, entretanto o seu ataque é um círculo com um bicho dentro, o seu super acaba sendo a mesma coisa. Foi bem decepcionante quando eu vi o sneak peek dessa skin. No geral temos a somatória de 11 pontos com uma média de 3,5. Em nono lugar temos Crash Test Daryl, a skin da Liga Estelar. Visual nota 3. Eu achei o visual bem simples, entretanto é um visual que não deixa a desejar. Ele ficou bem legal, ficou bem característico e é engraçado com esse personagem. Só funcionou por conta do Daryl. Animação nota 5. Com toda certeza, esse fator foi fundamental para essa skin não cair no limbo do esquecimento. Tanto a sua animação de vitória que ele quica e dá um joia para você, quanto a sua animação de derrota que ele fica dentro dos pneus. Incrível! Isso com certeza fez eu querer jogar a Liga e conseguir pegar essa skin por 25 mil pontos estelares. Efeitos nota 3,5. Apesar de eu ter gostado bastante do seu super que ele acaba girando com o pneu e é muito legal isso, não curti tanto assim o seu ataque base que ele joga vários pneus. Eu não curti o design dos pneus, eu achei que foi um design meio, sei lá, sem graça. Queria algo mais divertido. Contudo, essa skin teve a somatória de 11,5 pontos, sua média final 4 pontos, já que eu arredondei para cima. Deixem nos comentários se vocês pretendem jogar Liga para conseguir desbloqueá-la. Na oitava posição temos Biker Carl, a skin do patamar 1. Visual nota 4, o único ponto que eu não gostei foi o seu rosto. Eu achei que ele ficou meio... não sei explicar, não simpatizei, é simplesmente isso. E por isso tirei um ponto, já que seu rosto, ele engloba boa parte do seu visual. Animação nota 4,5. Curti bastante a sua animação de vitória, entretanto, ela não foi o ponto que fez eu dar essa nota tão boa assim, mas a sua derrota, toda vez que eu vejo ele se esborrachando no chão, eu dou risada. É impressionante como essa animação ficou muito bem feita. Efeitos nota 3. Apesar de tudo isso, os seus efeitos, eles são bem simples, são o que eu diria ok. Não são nem tão ruins e nem tão bons. Eles funcionam com essa skin. Devido a isso, tivemos a somatória de 11,5 pontos e com a média de 4 pontos. O critério de desempate utilizado aqui foi o fato de conseguir juntar 180 gemas é muito mais fácil do que 25 mil pontos estelares. É bem mais desgastante pra quem não tem tempo, pra quem não tem um incentivo necessário para ficar jogando Brawl Stars por horas e horas. Então, por isso, eu acabei colocando essa skin na frente da skin do Daryl. Na sétima posição, temos Truck Mag. Visual nota 5. Essa skin ficou muito bonita, muito bem feita. Curti bastante o seu visual e o visual do seu robô ficou, mano, bem legal. Ficou bem bacana, principalmente pra quem gosta desse estilo de vida, pra quem gosta desse tipo de rolê. Ver uns Monster Truck por aí, então é legal. Ou será que não? Animação nota 3. Não curti nem sua animação de vitória, nem sua animação de derrota. Apesar de ter deixado ela com uma nota ok, eu senti que precisava ter a intervenção do robô, já que ele é tão influente pra essa Brawler. Efeitos nota 4. Eu achei bom o seu efeito de ataque básico e achei muito louco o seu super, tanto na transformação do carro, quanto o super do robôzão. Aquele círculo de chamas ficou lindo, por isso acabei deixando com essa nota. Totalizando assim 12 pontos e com a média de 4 pontinhos. Na sexta colocação temos Empress Bonnie. Visual nota 5. Achei muito louco essa skin. Ficou muito bonita, se encaixou muito com essa personagem. Gostei dela tanto no seu canhão, quanto fora dele, quando usa super. Graças a isso, ela acabou ganhando a nota máxima. Animação nota 3. Infelizmente, a sua animação deixou um pouco a desejar, já que o seu lobby, sua vitória, ela acaba só pulando do canhão. É diferente da skin padrão, só que eu achei pior. Então, eu deixei com uma nota ok, porque é bonitinha, é legal a movimentação dela, mas não é nada tão chamativo assim. Efeitos nota 4. Curte tanto o seu super, já que ela deixa uma neva meio roxa, tanto a hora que sai, quanto a hora que cai. E também deixa meio que quebradiço assim, em linhas como se fosse algo meio envenenado. É bonito, é bacana. E o seu ataque básico, ao sair do canhão, é como se fosse algumas frutinhas espaciais. Graças a isso, ela também chegou a somatória de 12 pontos, com a média de 4 pontinhos. O critério de desempate utilizado foi o meu gosto, já que essas skins empataram em tudo, até mesmo no preço das gemas. Tanto a Truck Mag, quanto a Empress Bonnie possuem as mesmas estatísticas na nossa avaliação. Aí vai do seu gosto, e eu gosto muito mais da Bonnie, mesmo sem ter ela. Chegamos a metade do vídeo, e eu gostaria de lembrar vocês, vídeos segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas. Então não deixem de ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade. Em quinto lugar temos Spyro Spike, a skin mais barata por gemas. Visual nota 4, achei bem bonitinho, bem fofinho. Entretanto, não mudou tanto assim, só vestiram o Spike com um macacão verde água. Ficou legal, ok, bacana. E por ser o Spike, isso funciona. A animação nota 5, incrível como uma skin de 49 gemas possui a animação de vitória e a animação de derrota bem expressivos e diferenciadas. Efeitos nota 3, apesar de eu ter gostado da bolinha de fogo que ele taca, o seu super deixa muito a desejar. É só o seu cactozinho que ele já taca normalmente, com algumas chaminhas, e quando cai, fica o mesmo cacto que caiu do básico, com algumas chaminhas. E isso fez eu não dar uma nota maior nos seus efeitos. Totalizando 12 pontos, com a média de 4 pontinhos também. Entretanto, por essa skin custar apenas 49 gemas, passou as duas anteriores. Na quarta colocação, temos Galaxy Lola. Visual 4,5. Que visual incrível, deixou muito melhor do que o visual padrão que ela possui. Eu gostei muito dessa salamandra espacial. Entretanto, senti que faltou alguma corzinha no seu cabelo. A animação nota 4,5. A sua animação de vitória é impressionante, é muito impactante. É uma brawler que eu olho e falo, caraca, que skin braba que ela ganhou. Mas eu acabei tirando meio pontinho, já que a sua derrota, a sua salamandra te morde, te prende, ou faz algo do tipo, te aperta, sei lá. E isso é um ponto em que eu não sou muito fã. Efeitos 3,5. Achei legal, eu ainda não sei identificar o que é o seu ataque básico, mas eu acabei gostando um pouquinho dele. E o seu super, ela praticamente joga como se fosse uma moeda, um distintivo, algum ícone, alguma coisa assim. E se transforma nela. Se vocês pararem para analisar, mudou completamente o super, entretanto, isso seria o mínimo. O total de pontos da Galaxy Lola foi 12,5, com a média de 4 pontinhos. Antes de chegarmos ao pódio, comentem suas 3 skins favoritas dessa atualização. Medalista de bronze, temos Valk Janet. A skin do patamar 70. Visual 4,5. É um tema que me agrada bastante em mitologia. E achei bem legal eles trazerem uma skin com o tema da mitologia nórdica, principalmente que logo mais teremos o filme do Thor Love and Thunder. A animação 4,5. Só pude observar a sua vitória barra lobby e eu achei incrível, já que ela abre suas asas, voa e acaba pegando a sua espadinha. A sua espadinha foi o ponto que fez eu amar essa skin. Efeitos nota 4. Temos aqui um ataque base muito belezinha, já que ela consegue atirar alguns losangulos dourados de ouro, coisa do tipo. Deve ser devido ao fato dela utilizar a sua espadinha. Então assim, ficou muito clean. E o seu super, ela sobrevoando com as suas asas, jogando várias espadinhas nos seus oponentes. Ah mano, eu amei essa Brawler. E esse visual acabou combinando muito com ela. Sua somatória foi de 13 pontinhos, com a média de 4,5. Medalhista de prata, Tempestara. Visual, animação, efeitos, nota 5. Total 15, média 5. Sim, essa skin ela é, entre boas aspas, perfeita. E por que que ela não está em primeiro lugar? O primeiro colocado é mais barato. Então, temos aqui uma skin que mudou completamente a Brawler. O que a gente conhecia da Tara, que é mestre das cartas de Tarot, agora é uma ninja que joga adagas dos seus oponentes. Que tem uma super, que faz uma flor de lótus. Essa skin está incrível. Essa personagem ficou muito melhor com ela. Com certeza, uma das melhores skins do jogo. Um dos melhores visuais que já foi implementado e chegou ao Brawl Stars. Infelizmente, 149 gemas. E o medalhista de ouro, Daruma Pi. Visual, animação, efeitos, nota 5. Total 15, média 5. Essa skin por 79 gemas. A sua pose e ele sentadinho com os seus bonequinhos. Que incrível. Seu super fica spawnando os bonequinhos, abrindo. Meu, é muito legal esse visual. Esse estilo que eles trouxeram a ele. O seu ataque ficou incrível. A sua animação de vitória. A sua animação de derrota. Esse personagem ficou muito legal. Eu curti bastante. E eu nem sou tão fã assim do Mr. Pi. É um Brawler que eu acho legal. Que eu acho ele bacana. Gosto muito do Agente Pi. E só o restante das suas skins. Eu não gostava. Agora, esse aqui chegou pra esculachar praticamente tudo que a gente já viu. Por 79 gemas, está valendo muito a pena. São duas skins que eu recomendo se vocês quiserem comprar. Pyro Spike e Daruma Pi. São as skins que possuem o maior custo-benefício. Se você não gosta do Mr. Pi, tudo bem. Ok, você tem total direito de escolher a última skin dessa classificação. Até porque todas aqui foram muito bem avaliadas. Eu gostei de praticamente todas. Tem um pontinho ou outro que poderia melhorar. Só que não tem nenhuma skin ruim. Não tem nenhuma skin que eu fale. Nossa, essa aqui eu não recomendo. As duas últimas bombas que tivemos. Mr. Mosca, Rosa Lovadeus. Eram skins que eu não recomendava de jeito algum. Entretanto, dessa lista você pode escolher qualquer uma que eu irei te apoiar. Eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, não me deem hate. É a minha opinião. Deixei bem esclarecido. Se você discorda, deixe nos comentários trazendo alguns argumentos. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Até uma futura live. Tchau, galera linda! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.